Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Demi Chaves, eu sou aqui do canal Tudo Verde. Hoje eu quero mostrar para vocês mais algumas experiências aqui na minha horta. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe, se inscreva se não for inscrito. Deixe seu like, porque isso aí é muito importante para o canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas experiências. Eu espero que vocês gostem, tá? E hoje o tempo está assim, o sol está bastante quente. O verão já está começando a chegar, está se aproximando o verão. E aqui no sul da Bahia esquenta muito. Nessa época do ano a gente tem que estar muito preparado com as plantinhas, senão as bichinhas sofrem muito nesse verão. Então, hoje eu vou contar algumas experiências para vocês, mostrar também algumas coisas que eu tenho plantado aqui nesses últimos dias. principalmente plantas de verão, né? Porque são plantas que se adaptam a esse clima quente, né? E uma delas está aí, que é o almeirão, né? Como ele está verde, tá vendo? Bem verdinho. Vocês, eu sempre tenho mostrado para vocês aqui, né? Esse almeirão como fica, né? Aqui também tem as minhas, a salsinha, tá vendo? Bem verdinhas mesmo, nessa época quente. Tem esquentado muito aqui. Olha só, ela está bem verdinha, tá? Que coisa linda, né? Meus amigos, ontem eu plantei algumas plantas aqui, inclusive o pimentão, tá vendo? Olha só, as mudas aqui, tá vendo? Outra coisa linda que eu plantei também, ela está bem bonita, o erva doce, tá vendo? Eu tenho bastante erva doce plantado aqui. Eu também plantei as pimentinhas ornamentais, tá vendo? Olha só como elas estão bem verdinhas, tá? Eu plantei bastante. Eu plantei outras pimentas também aqui no canteiro. E nessa época do ano é bom a gente plantar bastante sementes, né? Porque é uma época muito boa de plantio. E tudo que eu plantar agora eu vou colher daqui o mês que vem, mês de janeiro e fevereiro. Então eu já estou me preparando aqui para o verão, para fazer colhetas no verão de plantas que são de verão, que se adaptam melhor ao verão, tá? Eu já tenho outras que eu estou colhendo, como quiabo, repolho, couves, berinjela e também eu tenho aqui o giló, que eu estou colhendo muito agora, almeão e outras hortaliças que eu tenho por aí, como também o agrião, o tomate, tá? Então é muito bom você estar sempre dando aquela renovada na sua horta, tá? Sempre se preparando para o mês seguinte. E outra coisa muito importante, pessoal, para você que está começando uma horta agora e ainda não sabe, olha, isso aqui, essas coberturas mortas aqui é muito importante, tá? Para você que está começando sua hortinha e não sabe como começar, usa bastante isso aqui, isso aqui tem um valor imenso para quem gosta de cultivar hortas, tá? Isso aqui protege o seu solo do sol, né? Porque o que acontece? Aqui embaixo desse material existe organismos vivos, como por exemplo as minhoquinhas, os fungos, né? Que ficam aí embaixo se decompondo em todo o material, transformando esse material em alimento para as plantas. Então é muito importante vocês cobrirem isso aqui, tá? Que vai trazer grandes benefícios aí para as suas hortaliças, tá? Aqui, meus amigos, eu plantei a abobrinha, tá vendo? Olha só, já está nascendo flores lá embaixo, tá vendo? Eu acredito que daqui mais ou menos uns 30 dias eu já vou estar colhendo aqui abobrinha, tá? Olha só. Eu já establorei flores, esses pezinhos eu plantei aqui esses dias. Aliás, essas aqui eu plantei a semente direto, direto aí no canteiro, tá vendo? Mas eu tenho outras ali que eu plantei que está se desenvolvendo, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, olha só. Isso aí é abobrinha, tá? Pessoal, aqui desse lado é uma xixe, tá vendo? Olha só, os pezinhos de uma xixe aí. Eu tenho, plantei dois, aliás, eu plantei bastante aqui, mas foi acho que dois ou três só que pegou. Olha só como está aí, está lindo, né? Esse aí é uma xixe. Meus amigos, aqui desse lado, olha só como está bonito o meu pezinho de inhame, tá vendo? Eu plantei aqui um broto, né? Aqueles brotinhos que a gente compra lá no supermercado, você compra o inhame e normalmente vem já com os brotos, né? Aí eu tirei os brotos e plantei aqui e alguns delas pegou e olha só como está bonito. Cheio de folhas, né? E está aí, está crescendo, está se desenvolvendo. Está vendo que coisa legal? Aqui eu estou com um pezinho de berinjela, que também está se desenvolvendo. Muitas pragas pegaram aqui, está vendo? Essas aqui são as lagartas que fazem isso. E aí a gente tem que fazer uma aplicação de alguns inseticidas. Eu sempre ensino inseticidas mais naturais, aqueles que não são muito... que não venham a causar problemas de saúde, né? Pra você. E se você não sabe, aí no meu canal eu ensino passo a passo como vocês fazerem. É bem simples, tá pessoal? Vamos ver mais alguma coisa ali? Vamos lá. Olha só o pezinho de couve solitário como está aí, cheio de folhas, tá? Produzindo bastante. Mas também plantei mais pimentas aqui. Olha só as mudinhas de pimenta. Mais uma ali. Está vendo? Aqui desse lado aqui, ó. Plantei mais abobrinha, tá? Plantei esse aqui. Plantei de lá. Olha só como elas estão bonitas, está vendo? Que legal, né? Aqui também plantei o cará. Pra quem não conhece o cará, ele parece um inhame, tá? Plantei bastante. Está bem desenvolvendo aí. Está crescendo. Está vendo que coisa legal? Meus amigos, eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui bem legal. Olha só. Isso aqui é gengibre, tá? Aqui tem um pezinho de erva doce. Ali tem mais um pé de gengibre. Ali também tem mais um gengibre que eu plantei, tá? Erva doce também. Está bem bonito, tá vendo? E vou mostrar pra vocês, pessoal, como é que a gente planta o gengibre. Tem muita gente que tem dúvida na hora de plantar o gengibre. Tem pessoas que enterram totalmente o gengibre. O gengibre a gente só enterra, pessoal. Só a metade dele, tá? Você corta o bruto mais ou menos desse tamanho, assim, que está aqui, tá? E aí você enterra sobre o solo só a metade, tá vendo? Olha só. Ele já começa a nascer os brutos, tá vendo? Depois ele começa a sair raízes e enraizar pelo chão. É bem simples plantar o gengibre. Inclusive tem um vídeo aí que eu ensino com mais detalhes como plantar o gengibre. Eu vou deixar aí embaixo na descrição desse vídeo como vocês plantaram o gengibre de uma maneira bem simples, bem fácil, tá? Então, meus amigos, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais algumas coisas. Olha só como está meus pés de couve. Olha só o tanto. Tudo verdinho, tá vendo? E as borboletas fazendo a festa aí, ó. Tá vendo? Olha só. Que coisa fantástica, né? Deixa eu mostrar pra vocês também aqui os meus pés de quiabo. Olha só. O tamanho dessa folha, dessas flores, né? lindas. Tem colhido bastante quiabo aqui nesses últimos dias. Eu tenho bastante pés que eu plantei aqui, tá? E é bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês mais algumas coisas ali que vocês vão gostar. Vamos lá. Olha só. Que coisa beleza, né? E aqui o sol esquentou, viu gente? Tá muito quente. Tá quente mesmo. Esquentou bastante. Olha só aqui, ó. Desse lado de cá eu plantei alguns pezinhos de berinjela. plantei tomate pimentão, tá vendo? Já tem aqui o repolho que já tá grande já tá no ponto de colheta. Aqui eu plantei o giló. Olha só. Plantei, tá aqui embaixo desse material. Olha só como tá. Tá vendo? Eu gosto de colocar isso aqui, pessoal. Porque às vezes você... Isso aqui serve como uma estufa, né? As plantinhas que estão ainda pequenas, estão bebezinhas, estão crescendo ainda, né? Então precisa você proteger ela com essa estufa aqui porque você livra ela do sol muito quente, né? E também do excesso de chuva, né? E dos insetos. Normalmente quando você planta uma mudinha de planta assim no canteiro, os insetos já chegam lá consumindo e ali você tem problema. Então usa isso aqui que é bem interessante, tá? Aqui eu tenho umas mudinhas de hortelã que tá aqui. Mais pepino que eu plantei aqui, ó. Dentro de vaso, tá? Se quer aprender a plantar pepino dentro de vaso, assista aí no meu... Eu vou deixar vídeos aí no canal. Tem vídeos aí no canal, na verdade, que eu ensino passo a passo. É muito simples e fácil. Olha só a salsinha, tá vendo? Plantada em vaso. Desse lado de cá, pessoal, eu tô cheio de mudinhas, de... Aqui é geló, tá vendo? Olha o tanto de mudinha de geló que eu vou plantar, tá vendo? Tem mais mudas de pepino aqui. Aqui é pimenta. Aqui eu plantei aquele aipó, salsão, tá vendo? Ainda tá nascendo aqui as mudas, né? Aqui eu plantei bastante mudas de plantas. Aqui eu tenho o tomate, né? A paulistinha. Aqui eu tenho outro tomate também que é o tomate o Santa Cruz, né? Está plantado aqui. Ainda não tá... tá quase perto de germinar, mas não tá germinando ainda. E desse lado de cá eu plantei alguns pés de repolho, né? Tá vendo? Bem interessante, tá? Daqui um dia já tem bastante mudas aí pra gente plantar. agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, uma coisa legal que tá aqui. Olha só o tamanho dessa berinjela. Olha só. Olha o tamanho dela tá crescendo aqui. Tá vendo? Grande, né? Coisa linda. Tá cheia de flores aí, vai dar mais, tá? Mas olha só o tamanho dessa berinjela. Cresceu bastante, hein? Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe esse vídeo o máximo possível com seus amigos. Se inscreva se não for inscrito, tá? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, valeu.